Pois é, pois é, a concertina é porreira. Todos. Pois é, pois é, pois é, para fazer a vida melhor. Olhem a escola aqui. Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para fazer a vida melhor. A concertina é uma gaita, que eu toco desde criança. Mesmo feita à maneira, para tocar aqui na França. Para tocar aqui na França, dá gosto dele a tocar. Nós tão novos, nós tão velhos, pois toda a gente vai cantar. Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, pois é, para fazer a vida melhor. A concertina é uma gaita, que dá alegria à vida. Abre-se o fogo, fica grande, fecha-se, fica empolhida. Mas, tem lá coisas nesta vida, só bem que não vale a pena. As mulheres bateram nos olhos, porque não vale a pena. Pois é, pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para fazer a vida melhor. A concertina é um regalito, porque eu tenho paixão. E o dia, quando eu morrer, vai comigo no caixão. Mas, se não confere no caixão, ali, enterrai-me no caixote. Mas, deixa aí, bagaio todo fora. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, pois é, para fazer a vida melhor. Pois é, pois é, pois é, pois é, a concertina é um regalito. Pois é, pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí no qual a força é Para tu abrir os anjos Para tocar pelos anjos E tocar-te ao extraordinário Até os anjos vão me dizer O quê? Não há gaita com malu Todos, todos, não há gaita com malu Outra vez, não há gaita com malu Pois é, pois é, pois é É tão sentindo é por aí Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincar Pois é, pois é, pois é É tão sentindo é por aí Pois é, pois é, pois é Para fazer a brincar Obrigado, gente amiga, parabéns a todos.